Música Alô amantes do futebol, muito boa tarde, eu sou o Mestre Buja, estamos chegando com a Estação Esporte Show aqui na TV SB Notícia, a TV de Santa Bárbara no Oeste, muito boa tarde, João Marcos. Muito boa tarde a todos que nos acompanham, a gente está chegando com aquelas notícias atualizadas da Libertadores, a gente vai estar falando também da Sul-Americana e falando da Liga dos Campeões e o Campeonato Paulista, e vamos também estar comentando o Clássico Verde de hoje. Opa, estamos também aqui com ele, o Júlio Victorino, esse grande narrador de futebol, também apresentador de programas esportivos aqui na Rádio Brasil, muito boa tarde, Júlio. Alô amantes do futebol. Oh, maravilha, chegou chegando. Que prazer, dois craques aí, reforçando o timaço do SB Notícias, grande prazer participar aqui do Estação Esporte Show, programa que é sucesso em Buja. Oh, maravilha, maravilha, eu fico feliz com a sua participação, aceitou aí de pronto o nosso convite aí pra estar batendo aquele papo aí sobre o futebol amador aí da nossa região, que está diferenciado, está diferenciado. Já começaram alguns campeonatos aí, o Master, Master não, o Veteranos, né? Tem a molecada também que está a todo vapor aí nas categorias de base, Sub-20, Sub-13, Sub-15, tem muitos jogos aí já desenrolando, e os amadores que também aí da primeira divisão, que está por vir também, né? Sim. Só alegria, né, Júlio? Ah, o pessoal é um apaixonado pelo futebol amador, né? Pra você ver o tamanho da importância do futebol amador agora se tratando aqui em Santa Bárbara do Oeste, União Barbariense optou pela escolha de mandar os seus jogos às sete da noite pra fugir do futebol amador, pra não ter concorrência com o futebol aqui de Santa Bárbara do Oeste, até porque o público comparece em peso, geralmente, né, nos campeonatos amadores da cidade. Lamentável uma equipe profissional ter que chegar a esse ponto, mas isso mostra a força do futebol barbariense. Opa, e o futebol amador, barbariense principalmente, tem uma tradição muito grande, né? Eu tenho o privilégio também de estar participando aí com as transmissões, a gente fica muito feliz, né, Jão Marcos? Isso, a gente fica feliz também, e também a gente vai estar comentando, também começou o salão também aqui. É, o Jão Marcos está... O campeonato de salão também começou aqui em Santa Bárbara, também o esporte no bar. Ô, Júlio, peraí, Júlio, você tem aí uma pastilha aí daquelas que aviva a fala? Colocar o homem pra cima tá triste, tira. A gripe chegou. A gripe chegou. O que 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 tá acontecendo com o Jão Marcos? Aquele resfriado, né, Mestre? É. Não, mas e agora? A voz saiu, né? O que que será? Saiu. Será que o Júlio vai ter que cutucar de lá? Não, já trabalhou agora há pouco, né, Jão Marcos? Já falou muito lá na outra emissora. Isso, mas é assim mesmo. E já mandar uma pergunta lá pro nosso amigo Júlio. E o Clássico Verde hoje? Palmeiras e Guarani no Aliança... Já de Paulistão, né, Jão Marcos? Isso. Já de Paulistão aí, galera. O Jão Marcos já apertando o Júlio aí com essa pergunta aí. É jogo interessante, né? Duas equipes. O Guarani é, se não me falha a memória, é o líder no grupo do Corinthians. Uma equipe forte aqui de Campinas também, que vai brigar por uma das vagas. O Palmeiras também, uma equipe experiente. Por enquanto, o foco é só no Campeonato Paulista. Libertadores tá pra começar. É uma partida bem disputada. Podemos assim esperar o jogo hoje na Allianz Parque. Interessante é o gramado, né? É esse gramado aí que tá o... Trocou o gramado, então a bola corre um pouquinho. Vamos ver como vai ser a adaptação do Guarani. O Guarani não é acostumado a jogar em tipos de gramados assim. Mas podemos esperar, inclusive, um jogo muito bem representado. Aliás, quem apita o jogo é o barbarense, secretário de esportes de Santa Bárbara do Oeste, nosso amigo Vinícius Furlão. Grande abraço ao Vinícius. Boa sorte hoje lá no Allianz Parque, que apita o jogo. Um jogo muito bom de duas equipes verdes, né? Palmeiras e Guarani. Quem ganha, Jô Marcos? E o resultado do jogo, eu acho que o Guarani ganha. Palmeiras ganha. Palmeiras ganha? Eu acho que vai dar empate. E o mestre? O Guarani vai dizer aí 2x0 Palmeiras. 2x1 assim no... pra estourar, né? 2x1 aí Palmeiras. Disputado, né? Essa é a minha opinião. É, Júlio. Olha, o pessoal já ligadinho aí na... O bom do Jô Marcos é que ele não perde tempo, né? De cara é um paulistão. É, eu levei e foi até o SUS. Primeiro não queria sair a voz, né? A gente pegou no tranco, né? Ah, pegou. Com certeza já fez aquele... Você vê que agora já ficou até com medo de tomar aquela vitamina que nós ia passar, né, Júlio? Não, é, eu soltou a voz agora. Já soltou a voz. E é isso aí. Galera, obrigado você já participando com a gente aí na TVSB Notícias, pelo Facebook. Compartilha aí a nossa transmissão. A gente fica muito feliz. Tem a galera chegando aí, ó. O Ricardo Centoma, que é o homem da vitamina... Esse homem fez uma vitamina pro mestre e eu queria fazer questão de falar aqui na TVSB Notícias. Já contei essa história. Porque ele fez uma vitamina daquelas, né? Sempre eu já tava cevado, na verdade, na vitamina. Chegava na casa dele e falava assim, ô, Centoma, tem uma aguinha aí pra você dar uma aguinha pro mestre? Mas ia na geladeira, você acha que eu ia tomar água com aquelas vitaminas maravilhosas que tinha lá que ele e a Nadir preparavam? Aí teve um dia que ele preparou uma vitamina diferente. Ele colocou ali um ovo, beterraba, mas tava uma cor maravilhosa, sabe o que é? E mais tarde ele já tinha o futebol amador. Eu falei, bom, vou passar no Centoma, vou pedir uma água e já vou tomar aquela vitamina. Um calor lá em Monte Castelo, como eu vou falar pra você. Cheguei na geladeira, falei, Centoma, vou lá tomar uma aguinha, né? Falei, ô, nega, entra lá, pode ficar à vontade. Falei, é compadre, né? Sabe que compadre é coisa séria, né? Cheguei lá, falei, vou tomar água com essa vitamina da hora que tem aqui. Paz, eu enchi um copo duplo e pá! Mandou pra dentro. Dei duas roladas. Aí na terceira, falei, agora vou puxar o paladar, né? Esse calor aqui, hein? Agora vou puxar o paladar. Ah, pai do céu, hein? Eu saí bravo de lá, hein? Falei, isso não é coisa de compadre fazer, não, rapaz. Um abraço, viu, Ricardo Centoma, o homem da vitamina. Também com a gente aqui, ó, Sport Club, né? O Real de Nova Odessa também. Conhece essa esfera, João Marcos? Conheço, André Moura, muitos jogadores que vão instalar e que são amigos da gente aí. Vai estar o Negueba, o Bruno Sá, o Bresenarque, o Alagoano vai estar lá também. Então, é uma equipe muito boa, continua contratando e contratando pra chegar, hein? E o André Moura é um grande parceiro que está aí sempre com a gente aí. Com certeza. A Aldina Mariano, lá em Monte Castelo, nos acompanhando também. Carlos Eduardo também. Está dizendo aí, a Aldina está dizendo parabéns, Mestre Buja. Obrigado, viu? A Aldina Mariano, a Elaine Mariano também. A gente fica muito feliz. O pessoal participando, mandando o seu alô, mandando o seu recado. Compartilha aí nos grupos aí, nos WhatsApp. Mande pra galera aí pra o pessoal não perder nenhum lance, né, João Marcos? E o João Marcos já começou falando do Paulista aí, pro Júlio. Temos rodada hoje, né, João Marcos? Temos rodada hoje. Temos rodada hoje. Guarani e Palmeiras. Guarani e Palmeiras. No sábado vai ter Botafogo e Inter de Nimeira. Qual o pique? Botafogo e Internacional de Nimeira? Isso. O jogo é Ribeirão. Ribeirão. Isso. A Inter de Nimeira ganha. O Botafogo não viveu um momento muito bom, não, né? Tomou seis gols do Miração em casa. A Inter de Nimeira briga. Inter de Nimeira é favorita no grupo também, inclusive os grandes esse ano no Paulista, ficando atrás dos clubes do interior. A Inter de Nimeira deve ganhar o jogo contra o Botafogo. Opa, maravilha. É, eu também vou de Inter de Nimeira, né, mas futebol, você sabe, né, tudo pode acontecer, mas eu vou aí de Inter de Nimeira também e aproveitar e mandar um abraço aí pro Alex JP, também, que é lá da Inter de Nimeira, torcedor símbolo lá da Inter de Nimeira. O Elano tem feito um trabalho bom lá, né, na Inter de Nimeira. Isso. Interessante o trabalho do Elano. Mudando a cara da Inter lá, né? Muitos achavam que não dariam certo, né, porque o Elano, a sua carreira foi de jogador, né, aí nos últimos meses, né, tem estudado pra ser treinador e até o momento desenvolve um trabalho muito bom à frente da Inter de Nimeira. E na sequência, Novo Horizontino e Mirassol, esse jogo interessa a muitos, a gente sabe que interessa os grandes aí, esse resultado, e o Messi que vai com o resultado aí mesmo. Mandar um abraço lá pro André Gripe. Isso, é ele. Oh, o grande André Gripe. E ele tá, ele tá na sintonia, ele tá ligadinho aí, obrigado. O André é do nosso timaço aqui da Rádio Brasil. Com certeza, diferenciado. 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 O Fofão também. O Fofão, Eduardo Coelho Fofão, lenda do Fofão. O Fofão é uma lenda viva aqui da Rádio Brasil, AM, e é sempre uma satisfação a gente nas transmissões ter uma voz ali que você pode jogar assim pra ele, assim, e falar assim, ó, Fofão, eu vou deixar você 15 minutos aí falando que eu vou lá tomar uma água. Acabou o pote de manteiga, hein, Fofão. Esse é diferenciado, hein. Teve um dia que ele tava agoniado, né, pra nós fechar já a transmissão, tava já chegando no final, mas ainda tinha um tempinho ainda pra ele falar. Ele falou, ó, eu não tô afim de falar, não. Deixamos ele falar, rapaz, se nós não cortamos o microfone, ele não vai, né. Ele ia fechar a jornada. Ele ia fechar junto com o Laércio, aí a gente fica muito feliz com o Fofão. E sempre, é uma frase que eu adoro, né, João Marcos? Aquela frase do, é muita manteiga pra pôr com pote, né, João Marcos? Com certeza. Mas o Fofão é diferenciado. Grande abraço, viu, Fofão? E nesse jogo, né, esse palpite, Novo Horizontino e Mirassol. Esse interessa. Novo Horizontino e Mirassol? É, o jogo é em Novo Horizonte. Novo Horizontino, esse jogo é 1x1, viu, João Marcos? 1x1 esse jogo aí. Eu acredito que vai dar empate também, não sei se no 1x1, mas o Novo Horizontino é forte em casa. Só que o Mirassol também é uma equipe que, diferenciada, vamos colocar assim, uma equipe que esse ano montou um planejamento interessante e vem também desenvolvendo um grande trabalho na Série 1. E se no sábado, aquela sequência, hein, Mestre, vai ser forte, hein? Com certeza. Isso, Água Santa e Corinthians, né? Água Santa e Corinthians. O Corinthians aí, né, Corinthians de tantas glórias, tantas tradições, tá aí meio catengando, né, Júlio? Vem aí, o que você acha? Precisa dessa vitória? Porque você sabe que depois desse jogo aí tem um adversário duro, né, João Marcos? Tem, pela frente que é o Santo André, é meio de semana, hein? É, mas como o Corinthians caiu na pré-libertadores, o foco se tornou totalmente o Campeonato Paulista. Então, na minha opinião dos grandes, é o favorito. De imediato, eu achava o São Paulo o favorito ao título paulista. Mas agora, com o Corinthians não disputando a Libertadores, o paulista vira alvo forte também. É bem claro que o clube, esse ano, pretende ganhar competições nacionais e até mesmo internacionais, disputando a Copa Sul-Americana. Mas, hoje, a chavinha do Corinthians é no Paulistão. O Água Santa, infelizmente, é uma das equipes que não se preparou, não iria jogar a Série A1. De última hora, a fusão de Red Bull e Bragantino acabou tendo que a federação colocar uma equipe na Série A1 e ficou à vaga com o Água Santa. O Água Santa não tinha se preparado para a disputa da Série A1, foi tudo rápido, né, em cima da hora. E é uma equipe que, infelizmente, é a favorita a ser rebaixada de novo à Série A2. O Corinthians tem uma equipe forte, o Thiago Nunes tem feito um trabalho interessante no Corinthians. Tem montado um Corinthians ofensivo, o que não se via no Corinthians nos últimos anos, né? Então, podemos esperar aí um Corinthians indo para cima da Água Santa, surpreendendo e, se não, até goleando o time do Água Santa. E a defesa do Corinthians? Gostaria que você fizesse um comentário das defesas do Corinthians. Está bem? O Gil? Não, a defesa do Corinthians tem um problema. É, mas os corinthianos já estão, depois que você falar aí, já tem corinthianos falando no placar aqui também desse jogo. Olha, vale destacar, é bem verdade que o Thiago Nunes montou um time mais ofensivo. Como diz o Karine, esse negócio de só atacar não adianta. É, só que defensivamente o Corinthians passou a tomar mais gols também. Na minha opinião, o Lucas Piton tem que ser titular na lateral esquerda. O Cid Clea ainda está fora de forma. Gosto muito do Bruno Mendes também como zagueiro. E acredito que o Fagner caiu também um pouco de rendimento. O Corinthians tem um problema, ataca e não sabe voltar ainda para se recuperar na marcação. Esse detalhe só que precisa ser melhorado, mas o Corinthians tem tudo para fazer uma temporada 2020 de grande sucesso. Opa, está aí o Victorino. Esse é fera, hein, João Marcos? Esse é diferenciado. Tem um problema aí na Rádio Brasil aqui, dando aquela força para a gente. Esses diferenciados que esses não tem igual, né, pô? Você viu, Josué? Bom é isso, sai de uma emissora, vem para outra. Isso que o Josué estava dizendo é de um programa de um... Manda um abraço lá, como que é o nome da Rádio? De um horário, né? É a Nova 91 FM de Sumaré. A gente não tem problema com isso. É, com certeza. Um grande abraço ao pessoal lá da Nova... Com certeza. Nova, como que é? Nova... Nova 91 FM, antiga Nova Aliança. Antiga Nova Aliança de Sumaré. Diria o professor, que categoria. Que categoria. É, tivemos o programa lá hoje de manhã e já estamos aqui na TVSB Notícias para fechar com chave de ouro o Dia Ai. Olha, o pessoal continua aqui mandando abraço, mandando alô. Olha, o Thiago, né, esse grande goleiro Thiago, está lá em Monte Castelo, está dizendo, manda um alô para nós aí. Ele que logo mais aí no sábado vai estar ali no Veteranos, né, defendendo ali a equipe do Avenga de Monte Castelo. Um grande abraço ao Thiago, à Ana, toda a família aí. A Elaine Moura também, dizendo boa tarde. O Edilson Polidoro também com a gente. Nossa, muito obrigado, Edilson. E olha outra fera chegando aqui também. O Will Magre também, esse grande apresentador. Esse é fera. Está dizendo aí, Dani Porco. Conhecedor, hein. Dani Porco, palmeirense, hein. É, palmeirense. Esse é fera de diferenciado, né. Isso. E o DJ Luan, ô Vitorino, está dizendo aí, 3 a 0 para o Corinthians. É, podemos esperar. É, ele está com a mesma opinião do Victorino aí, viu. A diferença do time é muito grande. 3 a 0, ele está com sede de gol, está com sede de... Vamos ser mesmo. Ele pode até participar, né. Legal também o pessoal participar. Se ele concorda essa questão de Lucas Piton na lateral, quem que ele prefere ali jogando. O Pedrinho perdeu espaço no clássico, né, cara. Perdeu, né. Eu gosto dele, mas ele entrou no segundo tempo, mas também caiu muito de rendimento. Não sei se sentiu um pouco o Bacto ser expulso na Libertadores. Com certeza, né. Talvez sim, né, mas... Pode ser. Mas é um jogador diferenciado. É, diferenciado. Ele é diferenciado, né. A gente viu ele fazer a diferença, fazia a diferença no Corinthians e na seleção. Jogou bem, a seleção está classificada para as Olimpíadas e ele foi lá e representou bem a Maranhinha. E na sequência, o Oeste e São Paulo. Para o Vitorinho. Para o Vitorinho, né, Stane? Essa é para o Vitorinho. Só um detalhe, o Oeste e São Paulo, a Rádio Brasil transmite no sábado a M690 e também transmissão no Facebook. Ô, maravilha, maravilha. Eu sei que posso lá, eu acompanho. Às quatro da tarde o professor abre a jornada. É Barueri, né. É uma satisfação, né. E o resultado desse jogo? A cada jogo é pressão em cima do Fernando Diniz, né. O torcedor do São Paulo é incrível, não gosta do Fernando Diniz. Eu acredito que ele é um bom técnico, mas eu também estou com o torcedor. Ele, acho que ainda ele não se encontrou no São Paulo. O elenco de São Paulo é um elenco forte. Para quem tem Pato, Hernanes, Daniel Alves, Juan Fran, que é muito bom também. O Antônio agora está indo embora, né, mas também era uma das peças. O próprio Igor Gomes, jogadores muito bons a equipe do São Paulo tem. Tem um elenco forte. Mas o Fernando Diniz, ameaçado no cargo. Acredito eu que... Exemplo. Não adianta esperar a Libertadores chegar para mandar o cara embora. Se você não está satisfeito com o cara... Em cima disso eu queria te fazer uma outra pergunta. Aquela declaração do São Paulo, que ele foi ontem. Exatamente. Vai mexer ou não? Coloca a pressão ainda maior. Com certeza. Eu e o professor estávamos conversando isso ontem. Esse é o professor Laércio, né. Isso, o professor Laércio. Mostra que o São Paulo tem um interesse em dirigir o São Paulo também. Ele colocou uma pressão em cima do Fernando Diniz. Então, se o Fernando perder para o West, acredito que ainda não cai. Mas já dá uma balançada. São Paulo vem por fora. Acredito que o torcedor do São Paulo ia gostar muito do São Paulo. É um técnico que também gosta de um time ofensivo. Um técnico inquieto na beira do campo. A arbitragem que o diga. Uma vez Vinícius Furlan veio aqui no Plano da Bola e disse. É difícil manter os ânimos do São Paulo ali à beira do gramado. É um bom técnico. O West e São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo vença o jogo. Precisa vencer. Eu uma pergunta para o mestre. O São Paulo vai mexer no ataque. Quem o mestre tiraria? Pabllo ou Pato? Um dos dois? Difícil, sai. Pode sair, os dois? Está em sua opinião do mestre. Marcos, do céu. Pega um garoto da base ali. Pega um garoto ali da Copa de Vars. O São Paulo vai ficar bravo. Com vontade de... Não, não. Não é contra o São Paulo. Estou falando contra os caras que não fazem gol. Os caras têm que estar lá para fazer gols. Contratados. É um ou outro. Ah, você faz escolher só um? Difícil a pergunta aí. Para quem eu tiraria ali entre Pato e Pabllo? Eu acho que eu ainda ficaria com o Pato, hein? Se não virar nada, pelo menos dá para fazer um ensopado bom, né? Beleza. Brincadeira, galera. Mas eu acho que entre os dois, acho que o Pato... Só tem um detalhe, né? A criação do São Paulo também precisa dar uma melhorada, né? Para a bola chegar lá para frente. Sim, sim. No último jogo chegou o Vitor... Aliás, o contra o Santo André. O Vitor Bueno teve uma oportunidade cara a cara. Contra o Corinthians também o São Paulo chegou à frente. Só que a criação ali do São Paulo no meio precisa também de uns reajustes para que facilite para os atacantes. Claro que não pode esperar a bola no pé também, né? Com certeza. Com certeza. Tem que sair ali para tentar receber, fazer um dois, né, João Marcos? Isso. Mas na minha opinião, eu acho que o São Paulo colocou... Deu uma... Puxa, mas quem diria que o VAR faria falta já no começo do Campeonato Paulista, hein? O São Paulo não gostou muito aí das últimas arbitragens e equipes aclamando. O João Marcos está aclamando até hoje. Não, os três últimos jogos aí de São Paulo ele foi prejudicado pela arbitragem. Os três, João? Os três. Caramba. E outra coisa também, a federação também precisa mudar também o conceito, o jeito de punir. Porque o São Paulo está prestes a sofrer punições aí. O Lugano foi pressionar o árbitro depois do final do jogo, o Raí deu declarações. E aqueles gestos também da torcida também, o São Paulo pode ser prejudicado. Mas a federação até hoje não se manifestou. Prejudicado não, punido. 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 Não, e o São Paulo foi prejudicado por isso também. Não, foi prejudicado antes da arbitragem. É, agora pode ser punido pela consequência dos árbitros. Então, o que a gente esperaria? Que a federação viesse e pronunciasse e tomasse algumas providências nesse quadro de arbitragem aí. Como o Victorinho falou, os únicos bem e está de parabéns só os barbarenses. É, com certeza. Arbitragem. O Rafael Claus hoje, que quem comanda o jogo do São Paulo no sábado, nos últimos anos, só o ano passado que não, foi o Wilton Pereira Sampaio. Mas nos últimos dois anos o Rafael foi eleito o melhor árbitro do quadro nacional. Nacional, nacional. Nem testado o Sampaio. Tirando os dois hoje, você que acompanha, a gente que acompanha, não dá pra falar qual o outro árbitro que está bem, a não ser os barbarenses. Ah, é. Um ou outro deixa a desejar. O próprio Wilton Pereira Sampaio, que apitou a final aí da Copa, da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense, é um bom árbitro. Um dos que eu gosto também, que sempre mantém a postura, é o Anderson Daronco. Árbitro bem experiente também. Agora, um que eu não gosto é aquele Ricardo Marques. Ricardo Marques. Eu acho que é o que apitou a final do amador de Limeira no ano passado. Ele é um árbitro que chama briga dentro de campo. Parece que ele leva uns explosivos. Isso, não gosto dele. Em relação à Federação Paulista de Futebol, é lamentável, agora pegando o exemplo no jogo São Paulo e Novo Horizontino, onde o árbitro teve quatro erros nítidos. A Federação Paulista disse que afastaria o árbitro e de fato afastou o árbitro, porém só do Campeonato Paulista. No próximo final de semana, o árbitro já estava atuando em uma partida do Campeonato, aliás, já no dia seguinte, se não me falha a memória, era o quarto árbitro de uma partida do Novo Horizontino e no final de semana atuou no Campeonato Brasileiro Feminino. É que nem aquelas coisas, né? Briga com a gente, mas daqui a pouco está agradando, né, João? Entendeu? Então fica de cuidado. E essas horas é que o VAR faz a falta. É complicado. Há torcedor do Corinthians que reclama do VAR na pré-libertadores, porque há quem diga que foi falta no Mauro Bozzelli. Quando é falta na origem da jogada, o gol é anulado. No gol do Fernando Fernandes lá, né? Com certeza. Ó, o pessoal continua mandando aqui, alô. O Gilson Guimarães, esse é fera demais, hein? Gilson Guimarães lá do Mirandola, né? Ele que é um dos maestros ali da... Ele que rege ali a torcida, junto com a galera ali do... Legal, grande abraço. Mirandola, grande abraço, viu, o Gilson? Ele é diferenciado, hein? Também aqui o Falantão. Ele falou assim, o São Paoli? Aí é doido, hein? Ah, São Paoli é. Aí é doido, né, Falantão? Tem que ser, né? Com certeza. O Luiz Paulo, ele tá mandando um alô aqui, ó. Lá no... Ele tá aqui falando de... Manda um alô pro pessoal de União Sousa, de Campinas. Campinas. Grande abraço. Pessoal do Sousa. E o Falantão também mandando um alô aqui, ó. Um abraço a todos, calangos esportes, sempre na audiência. Legal. Esse é parceria. Esse é fera. E o Gilson ainda, né, cumprimentou aqui, ó. Põe qualquer um do Mirandola, mestre, no ataque do São Paulo, que sai gol. Ó. E eu não ouvindo, não, porque os meninos do Mirandola, ligeiro, viu, João? É. Isso que é confiança, hein? Ó, lógico. E o Gilson, parabéns, né, pela confiança nos seus atacantes aí. João Marcos, eu não vou muito longe, não. Não vou nem nos meninos do Mirandola, que são muito bons de bola. Eu, na época que eu jogava, eu bem preparado fisicamente naquele ataque do São Paulo. Aqueles dois gols do Pato contra o Corinthians, o mestre faria? Ixi, eu ainda tava na galera já. É o Cássio de frente com o mestre. Pô, pô, podia ser quem for. Cássio, o Carlão de Terra Nova. Tinha muitos goleiros bons. O Maçã, o Prático de Dracena. O mestre Burgen nunca tremeia na frente do goleiro, não. Mas, na verdade... Só não pode fazer aquela dancinha, hein, mestre. Não tem que ver, não. Aquela na... Mas, na verdade, né, vamos... Não vamos tirar o mérito do Cássio, não. Aliás, o Cássio é um grande goleiro, né? Lógico. É, o Pato recebeu a bola na frente do gol e não teve muito tempo pra pensar, não. Lógico recebeu, já teve que finalizar. O Cássio fez... E arbitragem roubou, porque nesse lance é arbitragem deu tiro de meta. E se o Cássio não toca na bola, era bola na rede. Assim, é porque o Victorino acompanhou, assim, o mestre, na época do futebol do mestre, que geralmente ele fazia aqueles gols e ele inventava uma dancinha. Ele inventava... Ah, na época, na época, Jão, era a coreografia, né? Era abusado. O Jão tá falando... Ah, qualquer hora ele faz ao vivo. O Jão tá falando dancinha, mas não era dancinha, Jão. Você tem que explicar certinho, né, pros nossos ouvintes. Era a coreografia. É aquela coreografia. Juntos. Eu joguei no Juventude, jogava junto com o Miúdo também, que era feira pra coreografia. Então, quando a gente fazia gol, principalmente no futebol de salão, o ginásio ficava mais maravilhado com as coreografias, com a... Então, verdade, veio no salão, então. Salão, salão, mas... Essa coreografia, o mestre, que ia no salão e acabou levando pro campo, então. Isso. Não tinha tempo ruim pra gente. O importante é a resenha. O Cleber de Jesus tá dizendo, boa tarde, meus amigos. Cleber de Jesus acompanhando aí a gente lá no Libertade. Um grande abraço, viu? O Cleber de Jesus, esse é fera demais aí. Ele que já morou ali no Alvorada. O Alvorada, que os famosos, que tá aqui o Vitorino usando essa camisa maravilhosa aí do Alvorada, os meninos lá, o Toquinho, o Paraná, né? Você tá lá na audiência. Um grande abraço a todos vocês. Prossegue aí, João Marcos. Isso. Na próxima rodada, no sábado, vai Ituano e Santos em Itu, hein? Jogo bom, Ituano e Santos. O João Marcos ainda tá no Paulista ainda. Tá no Paulista ainda. E o Santos... Vamos acelerando aí, que olha a hora... Itu. Ituano e Santos, jogo bom também de se acompanhar. O Ituano teve a primeira vitória no Campeonato Paulista. O Santos vem aí tentando ainda também ingressar no Campeonato Paulista, com técnico novo. Ainda alguns torcedores não gostando do trabalho do Jesualdo. Mas podemos esperar aí uma vitória Santista. E o próximo jogo aí, Ponte Preta e Ferroviária, hein? A Ponte sem técnico, o que é que na opinião suas aí? E aí, Bujinha? Ponte Preta, a Ponte Preta demitiu mais um treinador, né? O Jair Salkley, né? Outra vez, né? Outra vez, outra vez. E o pobre do treinador é que dança, né? Você tá falando de dancinha do Bujinha? Não tem nada. Quem tá dançando aí são os treinadores. E a gente até frisou isso aí. Essa informação, Messi, que eu passo, quem fala dos adversários do Messi, quando jogava futebol, já chegou a comentar comigo. Você tá dizendo do Messi ou do mestre? Do mestre, Bujinha. Comentava. Quando o Bujinha faz gol, ele faz tipo aquela dancinha. Não, pessoal, o gol é um momento mágico do futebol. Então, se você fez gol, você tem que comemorar, né? O que estão querendo, também tirar, né? Estão querendo tirar, você não pode subir no Alambrado. Você não pode ir lá no Alambrado, complementar. Você tem que comemorar, pode ficar quieto. Você fazer o gol e sair andando. E a sua opinião, acho que vai tirar, porque, na verdade... Não, acho que o gol, eu tinha que comemorar. Tem que comemorar, né? Na verdade, eu falo assim, brincando, mas eu concordo com a Federação Paulista na questão de subir no Alambrado. Não, subir no Alambrado, eu digo. Não subir no Alambrado, você iria no Alambrado. Agora, do cara tirar a camisa, deixa o cara tirar a camisa, comemorar do jeito, da forma que ele quiser. Qual o problema, né? Eu acho que o problema aí, quem que tá triste com ele, era o patrocinador, né? É, sim. É que nem o cara, às vezes, na Copa São Paulo eu vi uma emissora entrevistar um jogador, é um cara novo ainda, experiente, entrevista sem camisa na emissora. Aí você quebra o patrocinador. Não, quebra, quebra. Por isso que eu digo, aí na hora do gol, todas as câmeras pro cidadão. Tá lá, o bichão quase sem minuto, aí fica ruim, né? Fica difícil. Patrocina a puta mesmo, a gente coloca aí, né? Perdão da palavra, a gente coloca o patrocínio na camisa dos meninos. É verdade, é. É, tá lá, vai fazer, tá lá, vai tomar no banho. Beleza? Então, é isso aí. João Marcos, aí também tivemos aí jogos ontem na Libertadores, tivemos também jogos no... Se sobrar só um tempinho, passar os jogos do União Barbarense e Rio Branco, que... Pode afetar, pode afetar, pode. Não, mas se quiser continuar aí, pode ir aí. Não, não, pode, pode já passar já. Já passa já, que a gente só vai falar os resultados. Aliás, pessoal, tá muita expectativa por parte dos torcedores do União Barbarense e Rio Branco, né? As equipes aqui da nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste Americana. Na última segunda-feira, eu estive no Décio Vita com o Eduardo Coelho Fofão. O Rio Branco apresentou 29 jogadores, não são contratados, tá? É 29 jogadores que estão passando por testes, sobre a observação do Jorge Parraga, que é o treinador do Rio Branco. Mas, provavelmente, seja o time que vai disputar a quarta divisão do futebol paulista. Mas, é interessante, 29 nomes já treinam no Décio Vita, o Rio Branco já se prepara. Faz jogo treino, inclusive, amanhã e sábado, às 9h30 da noite. E, na próxima segunda, negocia um jogo treino com a equipe de Guarani, de Campinas, ou o Velo Clube de Rio Claro tenta um jogo forte aí. Começar, então, pelo Rio Branco de Americana, já que a gente citou o Rio Branco. O Rio Branco, na primeira rodada, já começa folgando, viu, Buja? Já, olha que maravilha. A primeira rodada é folga para a equipe do Rio Branco. Se não me engano, na passada também, acho que ele folgou na primeira, ou foi o Neon que folgou na primeira? Não, o Rio Branco folgou na primeira e, na segunda, pegou e goleou o Neon Barbarense. Sim, sim, verdade. Acho que ele folgou nada, ele estava treinando. É, é verdade. A segunda rodada, a princípio, a federação marcou os jogos do Rio Branco aos domingos, só que a direção do Rio Branco já solicitou a alteração para os sábados, às 3h da tarde. O Rio Branco deve mandar os jogos aos sábados, às 3h da tarde. Então, o primeiro jogo será no sábado, dia 25 de abril, às 3h da tarde, em Americana, Rio Branco e Independente de Limeira. Terceira rodada enfrenta a Cisense, no domingo, dia 3 de maio, às 10h da manhã. Já na quarta rodada, pega a Santa Cruzense, no domingo, aliás, no sábado, dia 9 do 5, às 3h da tarde. Na quinta rodada, tem derby em Santa Bárbara do Oeste, no sábado, dia 16 de maio, às 19h da noite. Na sexta rodada, pega o 15 de Jaú, em Americana, no sábado, dia 23 de maio, às 3h da tarde, e fecha o primeiro turno contra o Vossen. O Josué tem umas imagens aí, ele já pode, enquanto você fala, você já pode pôr na tela aí, enquanto você fala do... Pô, legal, Alá, já tem as imagens aí, já pode pôr, 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 pôr. Os 29 jogadores, tá aí, ó, comissão do Rio Branco. Maravilha, obrigado, Josué. Legal. Obrigado, Josué. Por isso que o Josué é fera, né? Esse é diferencial. Você tá falando, ele já tem a ilustração daquilo que você fala. Aí tá o time do Rio Branco, ali no meio, o Jorge Parraga, o treinador do... E vocês estiveram lá. Estivemos lá no Décio Vita. Olha só, que maravilha. Aliás, o torcedor do Rio Branco pode se criar muita expectativa, pelo menos pelas palavras que foram declaradas no estádio Décio Vita, podemos esperar um time competitivo. Aliás, o Buja, esse ano, duas equipes se classificam. Aí a apresentação, ó. Olha que maravilha. O Jorge Parraga, ao lado o Dado, o Thiago Bernardi também compõe a mesa ali do Rio Branco. Esse ano se classifica duas equipes à próxima fase. As outras, todas, serão rebaixadas para a quinta divisão. A federação criou a quinta divisão a partir de 2021, tá aí a comissão. Então, passado aí os jogos do Rio Branco, rapidamente o segundo turno. Depois pega o Independente, a Cisense, Santa Cruzense, União Barbarense, 15 de Jaú e o Vossen. E assim fecha as 12 rodadas iniciais do Paulista, a quarta divisão. Jorge Parraga falando... O Jorge Parraga é um bom técnico, viu? É, eu vi ali um filé, passou ali, né? Opa, tinha muito amigo lá de imprensa. Sim, sim, da imprensa, né? O Ricardo Camargo também, que passou aqui pela casa. Outra feira. Grande Ricardo, forte abraço a ele também. O Will Magri estava por lá também. Isso. O Will, esse diferenciado. Pessoal, todos lá representando a imprensa. União Barbarense, o Buja, se apresenta na segunda-feira de Carnaval. Nós questionamos a direção do União Barbarense. Para nós, a imprensa vai ficar um pouco difícil e cobrir a apresentação do União Barbarense. Se pudesse ser trocado para quarta-feira, seria melhor. Mas, a princípio, a apresentação do União segunda-feira de Carnaval é na parte da manhã. O União Barbarense apresenta dez nomes com contratos assinados já. E vem mais alguns jogadores para fazer teste. Dez nomes já estão certos, assinaturas já tudo certinho. E o restante do elenco. Vai apresentar também a comissão técnica. Já são conhecidos esses dez jogadores? Ainda não. Tem alguns conhecidos que não conhecidos. Mas aí, vem para tentar. Mas eu acredito que é jogadores fortes. O Cleiton Vieira, que é o diretor do futebol, é um cara experiente. Trabalhou no Bragantino. Trabalhou. Então, e o Edson Vieira também. O União Barbarense estreia fora de casa contra a Santa Cruzense. Depois folga na segunda rodada. Pega o 15 de Jaú em Santa Bárbara na terceira. Vai jogar fora contra o Vossen. Volta e retorna em Santa Bárbara na quinta rodada para fazer derby com o Rio Branco. Na sexta rodada, tem o Independente em Limeira. Na sétima rodada, pega a Assisense, assim, o primeiro turno. O segundo turno é os mesmos jogos, só trocando o mano de campo. Agora, eu vou perguntar para vocês dois. Pergunta para o João primeiro. Aliás, essa semana, o assunto na imprensa foi esse. A escolha do União Barbarense pelo horário das 19 horas no sábado. Uns são a favor, outros são contras. No portal SB Notícias mesmo, muitas pessoas opinando sobre isso. Segundo o Cleiton Vieira, é para fugir um pouco do Amador. E o pessoal poder acompanhar o Amador e também o União Barbarense. Um horário com sol não tão forte, não tem sol. É um horário para a família acompanhar os jogos. Outras pessoas já não gostaram, porque não dá para sair no sábado com a família, porque tem compromissos. E a principal questão é a iluminação do estádio. É precária a iluminação, embora a União diga que vai fazer reajustes, a iluminação lá está muito ruim, por enquanto, no estádio Antônio Nenzi Beiro Guimarães. E também o gasto é muito grande. Vocês concordam com o horário das 19? Gostaram? Vocês acham que deveria realmente ser a tarde? Se for que o estádio estiver belezinha, iluminação... Eu gostei das 19 horas. Eu gostei, eu adorei a ideia, porque dá para a gente ir no Amador e também fazer o Rio Branco e o Rio também. Agora, detalhe, o que a gente falou também. Não adianta colocar as 19 horas para atrair um público maior e cobrar 20 reais no ingresso inteiro e 10 meias. Eu acho que deveria ser 10 reais inteira e 5 meias. É, com certeza. Ou seja, seria o certo, né? Com certeza. Mas, na verdade, eles colocaram, se tivesse a iluminação tudo certinho, a gente sabe que é precária, precisa investir. Se ele investir, um bom horário. Porque o carro-chefe aqui na nossa região, hoje em dia, o Amador é mais forte, viu? Sim, infelizmente. Com certeza, infelizmente. Não desvalorizando o Amador, mas é porque a União Barbares é o time representante da cidade. Isso. Mas o pessoal hoje, que hoje na nossa região, vai mais, o Amador é muito forte. Sim, o Clayton Vieira, também diretor de futebol, sabe o que faz. Acredito, se ele optou pelo horário da noite, pode sim esperar que tem dinheiro, tem as condições para pagar a iluminação. E o Capivariano está jogando em Santa Bárbara, continuará jogando em Santa Bárbara a Série A3, porque a Arena Capivariano segue interditada pela federação. Beleza. O pessoal chegando aqui, mandando alô. O Vinícius Matheus está dizendo, boa tarde, Mestre Buja, você é fera. Manda um abraço para a Maloca Mirandola. Aqui eu tenho muitos amigos, muitos amigos, muitos irmãos aí. Albuja narra jogo para todos os outros. A gente, eu e o João Marcos, nós, todo quanto é campo aí, a gente, quando não vai narrar, a gente vai lá. O que é Mestre Buja Narrações? Mestre Buja Narrações, a página. A gente também tem essa página aí para fazer pelo celular. Esse ano tem, hein? Futebol Amador aqui na TV SB Notícias. Com certeza. A TV SB Notícias vai cumprir o Campeonato Amador, hein? E a Rádio Brasil, União Barbarense e Rio Branco. Não vai faltar futebol aqui na TV SB. Aliás, a Rádio Brasil, ô Buja, sem querer puxar o saco, até porque eu sou novo aqui, mas eu acompanho a Rádio Brasil há muito tempo, mas a Rádio Brasil e o portal SB Notícias, a TV SB Notícias, é o símbolo do esporte barbarense. Com certeza. Sempre a emissora cobrindo o futebol amador e qualquer campeonato amador da cidade, a Rádio Brasil, a TV SB Notícias, marcando presença. Parabéns, então, à direção da rádio e também da TV. Toda a equipe aí, Paulo Gugu e toda a equipe aí, parabéns mesmo pelo sucesso aí da Rádio Brasil e a TV SB Notícias, a TV de Santa Bárbara do Oeste. João, olha, a hora está caminhando mesmo a passos largos aí. Daqui a pouquinho vamos estar falando aí do Amador. Quer dar uma passada rápida aí só nos resultados? A Libertadores, ontem, dia 19 de 2, teve Barcelona do Equador 1, Serro Portenho 0, o Tolima Internacional empatou aí 0 a 0, hoje tem Palestino e Guarani. Guarani é aquele Guarani do Paraguai lá, de todos os conhecem. Isso, o Vitorino lembra bem. É, Libertadores. E a Copa Sul-Americana ontem, teve jogos ontem, Huracan 1, Atlético Nacional também 1, Esportivo Luqueno 2, Mineiros Guaína 2, Oriente Petroleiro 0, Vasco 0, e hoje tem Emelec e Boeing, tem Alawais, Reade e Milionários, Atlético Mineiro que perdeu, foi goleado hoje, tem o jogo de volta com o União, e Nacional do Equador e Fênix. E ontem também tivemos Liga dos Campeões, dois jogos ontem com goleada, Atalanta 4, Valência 1, Tottenham 0, RB Leiping 1. É isso aí, o João Marcos afiado aí, trouxemos aí. E teve também a rodada da Copa do Brasil, que o mestre vai estar comentando aqui, que teve o jogo da Copa do Brasil aí. E hoje vai ter aí a equipe do Brusque, para quem não sabe, o Brusque tem um amigo do mestre Buja que joga lá, que é o José Matheus, lá de Monte Castelo, defendendo as cores do Brusque, hoje, às 9h30 da noite, contra a equipe do Remo. Boa sorte aí a toda a galera do Brusque. O Vaguinho Dias, que passou pela União Barbarense, e mora na cidade de Sumaré, Elietso Maré, foi campeão com o Brusque na Série D do Futebol Brasileiro. Nos pênaltis, que emoção. Beleza, galera? Quero mandar um abraço também a Sueli Senna, nos acompanhando lá em Monte Castelo. O público de Monte Castelo é grande na audiência aqui. Um grande abraço ao pessoal. Obrigado. Vai compartilhando aí, ajudando. O Victorino já foi lá no Bar da Rodoviária, comi um salgado lá. Você conhece? Acompanhei lá. O Vitorino e o Vladimir, viu? O Vladimir Catarina. Grande Vladimir Catarina. É, o Vladimir. Forte abraço. Grande repórter. Também. O Paraná também está elogiando aí, viu? A camisa do Alvorada, o Paraná que é lá. Essa aqui do Alvorada também. Essa aqui é do... O Buja me emprestou aqui. É, e a camisa é forte. Você viu que já está... É pesada. Conseguiu ver ali a camisa. Vamos aí partir para os amadores, né? O José vai estar passando aí as fotos dos amadores. O pessoal manda para a gente. Só, antes de entrar no Amador, rapidinho, registra aquilo ali que você acabou de ver. É, isso. Aquilo ali, ó. A Recopa ontem. Isso. Independente Del Valle 2. Que jogo. Flamengo 2. Que jogo, hein? Jogando, né? Duas grandes equipes. Independente Del Valle. Surpreendendo, né? Quando eliminou o Corinthians, muitas pessoas brincaram, né? Caiu para a equipe fraca. E ontem fez um jogo de igual para igual com o Flamengo. Suco Del Valle, né? E ontem fez um jogo de igual para igual. Claro que o Gabigol não jogou, mas jogou bem disputado. Mas o Pedro jogou bem. E tem jogo da volta, né? Tem um jogo da volta. Com certeza. Legal. Vamos lá, então, para o futebol amador. Esse futebol da nossa região aí que vem, né? O pessoal se preparando aí. Os amistosos. Está na tela aí. O José está mostrando para vocês aí. Essas fotos que o pessoal manda aí dos amistosos. Esses aí são os resultados, né? Esses resultados, uns manda as fotos do time. Olha lá, Jardim Conceição e União Nova Sousa. 3x0 para o Nova Sousa. Isso. Isso. Olha lá, mais um amistoso aí, ó. 3x3. Bola de neve. E União Nova Sousa, do meu amigo lá, que mandou para a gente aqui a mensagem. Um grande abraço aí do pessoal, o Paulo, do Nova Sousa. Bola de neve, Tio Arti. Legal. Olha lá, o campo do barril, ó. Tivemos o jogo lá, ó. Como que era? Ele mandou a sigla só do time lá, mas não deu para... Ficou meio difícil, né? Sintonia. União Nova Sousa, mais uma vez. União Nova Sousa é forte lá, hein? É forte, é forte. Olha aí, o alvorada da camisa do... Aí já são jogos que vão acontecer, né? Isso. Dia 4 de abril esse. Não, está tudo mesclado aí para o pessoal ficar atento aí. Os campeonatos que estão por vir também, as equipes que estão se confirmando nos campeonatos, os amadores, os torneios, né? E se preparando também para os amadores de toda a região. Os amadores que vem forte aí na nossa região. A partir de março já começa aí os amadores. É lá, os amigos da Várzea. Olha o Schalke 05. Olha lá, mais um jogo ali no campo do Barrio. Rapaz, olha quem é de novo. Gol de Léo, hein? Unidos da Sousa. É, do Sousa Futebol Clube. Grande abraço. Olha aí, mais um. Olha lá. O Viracopos, esse time é bom, hein? Viracopos. Com o Benfica 3 a 0. Gol de Rodrigo, Vasconcelos, Joel. Mais um grande amistoso. A URB versus o Real PZ. RB. Nome forte, RB. É, tem o RB no Futsal aqui também em Santa Barda. É por isso mesmo. É diferenciar, hein? Aí, mais um time aí. São Luís 4, o Viracopos 2. O Viracopos se preparando aí também. Santo Antônio e Ângelo Vial. Opa, mais um. Mais uma foto aí. A galera mandando pra gente. E o nosso amigo Josué deu uma ideia bacana pro pessoal, né? Mandar os vídeos, as fotos dos times, né? Mostrar um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho. Aliás, o pessoal pode gravar até mostrando os jogadores que fazem parte do elenco. Olha lá, o Bruxelas e São Cidade Jardim. Bacana demais. Um grande abraço a todos aí da Cidade Jardim. A gente fica feliz aí, ó. Mais uma Copa de Futebol Society. Olha o Deportivo Boer aí também contra o PG, né? O Parque Gramado. Conhecido ali como PG e Parque Gramado, né, João? Isso. Vamos falar a arena, Parque Gramado. Olha lá, mais um lá em Amelio Campo da Torino, ó. Beira Rio e Selva Futebol Clube. Usando o fundo do Campo da Santa Rita, né? Isso. Da hora, né? Da hora. O Vitorinho reconheceu. Opa. E também parece que começou o salão aqui também, né, Vitorinho? É verdade. Se permite... Não, fica à vontade. Segunda divisão. Essa é a hora do amador. Vamos botar um talento. A primeira divisão ainda é a Secretaria de Esportes, está pra definir o dia. Isso. Provavelmente dia 3. O que já é certo é que RB Esporte, atual campeão do futsal da primeira divisão, e Arena R3, atual campeão da segunda divisão, abrem a temporada 2020. Com as equipes favoritas. Jogo no... Parabéns agora, fazer um elogio a um reconhecimento super legal que fizeram ao Belani, o ginásio do Araçara e Guama recebendo o nome Centro Esportivo Municipal JJ Belani. JJ. Não pode esquecer desse JJ que é o forte, né, JJ Belani. Eu acho legal, homenagem justa, né, porque as pessoas fazem às vezes homenagens quando a pessoa já se foi. Homenagem em vida, reconhecimento super bacana. Ó, a bola rolou na segunda-feira lá no JJ Belani. Beija-flor 4, Corona Clube 3, Unidos da Vila 8, Nacional 2, Piratas 0, SR Betts 9, 9 a 0. Já ontem, aliás, na terça-feira, Real PZ 3, Vila Rica 2, Atlético 31, Icaraí 8, OAB 0, Europa 1, Rua 7, 4. Já na quarta-feira, quarta-feira, bastante jogos. Grandes jogos, hein? Ó, catados na rua, mestre. Catados na rua? 6 a 4 no Barcelona. Mônaco, Zona Sul, 10 a 4 no Nido dos Bosques. Alô, Nilson Araújo, grande abraço. É isso aí. Califórnia 2, Ferroviário 4, Red Bull 4, Amigos de Quinta 8, Planalto do Sol 1, Fute de Quinta 10, São Joaquim 5, Mônaco 4. Os resultados da quarta-feira. Hoje tem bola rolando também, viu, mestre? Sim, sim. Vila CHT e Shakhtar, Família Romana e Real Madroga, Inter Romano e Fala Quebrada, Atlético Rochelle e Criciúma Laudice, Desportivo Rochelle e WR Barbearia, Bota Fé e Ruinha, são jogos dessa quinta-feira. Opa, maravilha aí, o futsal da segunda divisão aí do futsal de Santa Bárbara do Oeste. O Ricardo Centoma tá elogiando aí, ó, parabéns, top demais, obrigado. É, ele tá dizendo aí, ô, Vitorino, você já vai ganhar alguma camisa aí, ou ganhar ou ele vai trazer uma camisa aqui. Ele tá dizendo, ó, vou levar uma camisa pra você, beleza? Eu pego que seja pra você, porque essa daí é minha, viu? Ah, a Elayne Mariana... Você é um presente muito bem recebido, com certeza. Eu acho que é pra você, viu? A Elayne Mariana tá dizendo aí, boa tarde, Buja, obrigado, hein, Elayne Mariana. A Laudiceia Souza Silva Gonçalves... Eita, esse nome é completo, hein? Laudiceia Souza Silva Gonçalves também na nossa audiência, obrigado. Tão dando uma boa tarde pro Mestre Buja. Aqui é tudo ouvido, né? Pro João Marcos também, né? É um programa diferenciado, a gente tem liberdade, mas tá um calor aqui, né, gente? Esquentou um pouquinho, esquentou um pouquinho, viu? O Gilson também aqui mandando, elogiando, ele tá dizendo aqui, ó, a gente tava falando do atacante lá. O João Marcos tá rindo à toa. O que será que ele tá rindo à toa? Quando você fala assim, o atacante... O que será que ele tá rindo à toa? Ele começou com a pauspreta e agora tá até dando risada, né? Como diz o Kleber Jesus, o que tá acontecendo com o João Marcos, né? Quando ele fala, o atacante... Não, ele tá dizendo aqui, ó, e eu já presenciei, eu já narrei jogos do Mirandola, Tiago Souza da Zenei, esse é fera. Esse é fera mesmo. Grande abraço aí, pessoal participando, mandando... O pessoal do Futsal da 2ª Divisão também, que conhece o Buja aí, o pessoal, a maioria conhece o Mestre Buja, manda foto aí pro Buja fazer divulgação, né? Isso, boa, boa. Começou o Futsal aqui em Santa Bárbara da 2ª Divisão, manda foto aqui, que ele, certeza, que ele coloca, joga no ar, ao vivo, pro pessoal acompanhar o trabalho de vocês. Com certeza, com certeza. E a gente possa, aí você viu que a gente tivemos uma sessão de fotos aí do... O Futsal da 1ª Divisão eu vou acompanhar mais, então sempre eu vou fazer registro, vou passar para o Mestre Buja. Sim, sim, isso é uma boa aí, esse bate-bola aí entre a gente aí, tá bom? É Rádio Brasil e TV SB Notícia, caminhando lado a lado aí, né, galera aí participando. João Marcos, vamos ter também aí, ó, jogos dos veteranos, hein? Grandes jogos. Temos rodado aí, ó, Lava Jato versus Barco Louco. Grande jogo. Eu não vi a data desse jogo, mas eu creio que vai ser nesse final de semana. Ficou uma falha aqui que faltou a data, né? Tá dizendo aqui a segunda rodada, Lava Jato e Barco Louco. São Joaquim versus Tusby. Esse jogo na parte da tarde, né, às 15 horas e 45 minutos. Lava Jato e Barco Louco, tradicional equipe de Santa Bárbara, né, João Marcos? Muito conhecido que Lava Jato, os campeões na época do Lava Jato hoje são veteranos, estão todos, continuam todos firmes e fortes, estão todos, com certeza, jogando todos juntos. É, muitos jogadores ex-profissionais, muitas feras ali do futebol. Também vamos ter aí na sequência, no jogo de fundo, São Joaquim versus Tusby, às 15 horas e 45 minutos, hein? Grande jogo. Olha só que bacana. Teve time que não participou, né, mestre? Que a gente, o campeão... São Fernando, né, tá fora desse ano, não participou. Foi o campeão de 2019, esse ano não participou. Com certeza, tá fora aí o São Fernando, é uma baixa muito grande, né, o que é bacana, né, ter todas as equipes tradicionais aí, disputando os amadores aqui. São Fernando e Esmeralda nos últimos três anos decidiram o futebol amador aqui, né? Soberanos aí, o lado, a equipe do Esmeralda, três vezes. Buja na rua, São Fernando e Esmeralda, e uma grande audiência na TVSB Notícias, né? Sim, sim, bom, mais de 1.300 pessoas assistindo simultaneamente. Foi um estouro, né, foi um estouro, foi um estouro bacana. Que legal, que legal. E Sumaré. E Sumaré também, a gente teve uma transmissão também da Metropolitana também, pela TVSB Notícias também. O São Fernando chegou a final representando o São Fernando e o líder do Pisserno. Perdeu nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis. E a gente estava lá nessa transmissão. Estava lá o Natan, teve uma cobrança infeliz, né, na primeira cobrança do São Fernando, o goleiro do Pisserno pegou aí, depois ninguém errou mais, e o campeonato se definiu ali. E tivemos também, ó, jogo ali no Veteranos de Murutinga do Sul. Para quem não conhece Murutinga do Sul, fica ali próximo a Andradina, Andradina, a terra do Rei do Gado. E o pessoal mandou para a gente aqui o Moisés. A região ali é forte. Isso, a região forte, a região... Guararapes. A região rica ali, ó. Araçatuba, toda a gente. E eu que morei em Andradina, morei em Castilho também. Castilho. Uma região sensacional. A gente fica muito feliz. Grande abraço também ao Anderson Junck, viu? Isso. Esse cara é fera demais, viu? Pode ser conhecedor. O homem do sofá lá, o homem do sofazinho, que faz uma entrevista bacana. Tem empresários em destaque. O homem do sofá, que diz uma TVSB Notícias. Isso. É o homem do sofá. Ele está querendo a chave do carro. Daqui a pouquinho, Anderson Junck. Ou ele está querendo a chave da porta ali, vai entrar aqui, né? É ao vivo com a gente, né? Obrigado. E a gente estava falando de Murutinga do Sul, está tendo lá o Campeonato de Veteranos. O Moisés, né, de Andradina, mandou para a gente. Ele mandou todas as informações, tabela. Legal. E tem o trio de ferro que joga lá, é de Monte Castelo, da minha cidade, que joga lá em Murutinga do Sul, para a equipe de Andradina, que é o Guarani da Bottega. Que é o Cirção, meu irmão, Marabá no meio campo e o Zé Bola no ataque. Fera demais. E o Guarani venceu o último jogo aí do Campeonato. 5 a 1 na equipe de Murutinga do Sul. Venceu os donos da casa aí, os donos do torneio. Parabéns aí a todos vocês aí de Andradina, da Vila Bottega, onde o Mestre Buja residiu ali, uma região maravilhosa, onde mora lá o Fabrício Carvalho. Quem não conhece o Fabrício Carvalho, mora ali nessa região. Tem também lá o Basílio, o Simval, que foi um dos maiores atilheiros da Copa São Paulo, o Simval também, que é de Andradina. Tem muitas feras ali. O Gil também, que jogou no Corinthians. É de Andradina também. Então, um celeiro de craques ali. Beleza? Sim. João Marcos, Júlio, vamos aí dando as considerações finais, né? Para a gente estar terminando mais um programa aqui na TV S. Brantista. Eu já quero... Eu vou deixar o João Marcos primeiro, né, João Marcos? Eu solto a voz, né, João Marcos? Senão, o homem lá do... Como os caras falam nas outras emissoras, o homem lá de cima está mandando aqui no ponto. A sua voz está muito... Opa! Não, a sua voz está muito... Diretor Josué Silva já informou. Ele que está lá na central, eles já te mandaram um puxão de orelha, assim. É isso aí. Solta a voz, João Marcos. Fica o meu agradecimento a todos vocês aí que nos acompanharam até esse momento. O meu muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Só isso, João? Isso, eu vou passar o mês. Passa a bola para o... Como diz o professor Nair, toque essa bola, mestre Muxa. E a gente pede desculpa que tinham as informações, a gente acabou passando, né, do... A gente quer falar da Série A2, a hora eu vou... Não, mas o programa bom é esse. Passa a bola, né? O programa ruim é aquele que os caras querem levar tudo dentro do papel, tudo, sabe, aquelas coisas que é ser certinho. É, é ao vivo. Pessoal é parceiro que acompanha isso. É, eu quero mandar um abraço ao pessoal do Molon, né, que presenteou o mestre Muxa com essa camisa do Molon. Pessoal do Alcurada também. Olha só que camisa fantástica aí do Molon. E a gente vai estar na primeira divisão esse ano, João Marcos. Isso. O Cris Alenda é quem trabalhou no Molon. E vai ser o regente mais uma vez. É, é. Ele que vai estar regendo essa orquestra do Molon aí. E no salão ele vai estar com o RB de Molon. O RB Esporte, boa sorte a ele aí. Diferenciado, né, o Cris? Esse é diferenciado. É uma lenda do esporte de Santa Barbara, hein? Com certeza. E também agora vamos nos despedindo, né, eu quero chamar aí o Vladimir Catarino. Vladimir Catarino. Vladimir deve estar comentando alguma coisa sobre mim. O Júlio Victorino, essa fera aí da Rádio Brasil, né, esteve aí abrilhantando o nosso programa. Parabéns, obrigado aí pelo aceito do nosso convite. Eu que agradeço o convite do mestre Buja, João Marcos também. Agradeço pela sua companhia também, vocês são feras demais. Obrigado, obrigado. O pessoal que nos acompanha. Isso aqui é apenas para trazer informações a vocês. Só acontece por conta de vocês, então, parabéns. O Estação Esporte Show é comandado pelo público que está em casa, não pelas pessoas que estão aqui frente às câmeras. Com certeza, vocês que compartilhem, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia, desejo a todos uma ótima tarde, um bom final de semana. De carnaval, aproveite com a família, se for viajar, boa viagem a todos. Curta bastante e semana que vem tem mais Estação Esporte Show. Um grande abraço. E sábado, se possível, acompanhe a Rádio Brasil Oeste e São Paulo às 4 da tarde, mestre. Vai ser sucesso. Você falou aí bom carnaval e se for beber? Não dirige. Não dirige. É verdade, até por conta da sua família, você tem uma família, as outras pessoas que estão no trânsito têm uma família. Então, cuide-se aí nesta viagem. Com certeza. Isso é o principal, é divertir com alegria para a semana que vem estar todos aqui, né, João Marcos? Isso, com certeza. João Marcos, é uma fera, agora não sorriu não, né? Vai passar o carnaval hoje, hein, João Marcos? Você vai pular onde? Vai ter bloquinho lá? Vai trabalhar. Ah, vai trabalhar. Ah, você vai pular na empresa? Ah, você saiu bem. Esse é fera, hein? Galera, obrigado. Olha, o pessoal chegando aqui na prorrogação. O Marcondes Alves, beleza, Buja e João Marcos. Obrigado. Grande abraço a todos vocês aí que nos acompanharam desde o início. A gente agradece. Você que entrou um pouquinho aí, deu aquela passada na live aí, a gente já agradece de coração. Obrigado ao Josué na nossa técnica, nosso muito obrigado. Grande Josué. Grande Josué. Como diz o Mestre Buja, este é diferenciado. Josué agora é casado, viu? É, rapaz. Agora o negócio está mais sério, né? Grande abraço, viu, Josué? Josué Silva, para quem não conhece, Buja, só para fechar. Sim. O homem que parou a Avenida Brasil. Como assim? O homem pediu a namorada em casamento na Avenida Brasil. Agora o Mestre Buja vai ter... Sucesso, bateu as audiências. O Mestre Buja vai ter na raga. Eu estou arrepiando. Parabéns, Josué. Felicidades para você, meu querido. Felicidades aí a todos os casais, né? Esses pedidos romantíssimos, né? Sim, é legal. Rapaz do céu. E muitos no mundo esportivo. Bem legal. O homem é um pedido diferenciado. Parabéns mesmo. Vamos despedindo da galera. Obrigado. Muita gente aqui participando ainda. Mas não dá tempo para mais nada. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Bom final de semana. Bom carnaval. Se for beber, não dirija. Juízo. Semana que vem estaremos de volta. Beleza? Alô, amantes do futebol! Tchau, 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 tchau.